E aí, querido, tudo bem? Se você não quiser perder a próxima gameplay ao vivo, participar comigo, jogar, participar, inclusive vai ter campeonato de Fortnite agora também nas lives, vai ter outros jogos, a gente já jogou dois jogos esse ano nas lives, então é o seguinte, eu estou na descrição do meu Facebook, clica aí, curte a página, vai ser notificado de todas as lives, tá bom? Eu espero vocês, tamo junto, é nóis, tchau! ... sem fio, mas pode ver que não tem microfone, né? Pra stream, eu uso um microfone, tá? Então o áudio que vocês estão escutando é stream. É isso, é o microfone externo ligado no momento de som. É o... Audio técnica AT2020. Vambora. Ah, não quero ser líder não, eu pulo mó mal nessa porra. Vambora, Luazinho! Manda os caras aí, mané. Olha aí, malandro, se o Alan Souza não virou apoiador aí do canal, seja muito bem-vindo, Alan, valeu pelo apoio do meu parceiro. Satisfação, velho. Porra, sem palavras. Obrigado mesmo, irmão. Incrível ter mais um apoiador aí. Obrigado mesmo, Alan. É nóis. Não, Clayton, eu não abandonaria vocês jamais, mas seria um jogo que eu me dedicaria profissionalmente, sabe? Tipo, ali a treinos e tal, eu gosto do jogo. Seria um dos poucos que eu pensaria na parada. Não que se não mexesse na minha vida de influenciador, né? Caralho, foi jogado lá embaixo. Caralho, que susto de Ipsobi. Ah, granada! Eita, eita, eita! Ó, tem robôzinho em cima. Dourado! Nossa, 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 nossa. Pela mãe de Deus, eu vi uma mochila. Pega lá, pega lá. Vai, vai, mochila. Minha mochila! Porra, piscicipe! Ah! Pega, 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 pega! Peguei já! Caralho, Ipsobi roubou na caruda mesmo. Ladrão, ladrão. Ladrão! Ladrãozinho! Ladrãozinho! Eu chorava muito nesse episódio, mano. Round 1. Não sei quem é do Chaves, mano. Ladrãozinho. Ladrãozinho. A culpa é de ter roubado. E a culpa é do senhor furtado. Mano, o filho da puta chamava senhor furtado e suspeito do Chaves, mano. Caraca, mano. É muito errado, né, velho? Ai, caramba. Ah, se eu atapi... Eu tinha o squad aí. Agora é onde eles estão, não sei. É, então. Ah, tá. Achei o squad. Ali, cara. Eu acho que ele... Ou eles te acharam, né? Calma, Patrícia! Onde eles estão? Não deixa ninguém que eu tô chegando. Tá tudo aqui dentro. Tá preso. Não deixa ninguém não que eu tô chegando. Tá preso. Tão os dois aqui. 31. Tá um novo. Tá um novo ali. Lá em cima, linda. Não, vem pra cá, 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 vem pra trás ali. Ou pra dentro. O outro tá longe, o outro tá longe. O outro tá vindo ainda. Vou sair até na porrada nos malucos aqui. Vambora. Quero municionar lá. Que isso, o LUT começou a subir. O outro tá vindo. O outro tá vindo. Puta que pariu, para de droppar o escudo pra ti, seu imbecil. Dê-me um segundo. Moleque, eu joguei smoke. Os mocos ficaram perdidaço. Opa, tirou a minha aqui. Ele tá morto. Eu só pusei o único município. Pô, 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 pô. Na moral, eu não consegui nem ver o cara, mano. Reload. Essa R99 aqui é maravilhosa, mano. Sei nem qual era a cor dele. Bom, era esses caras que... É o único que eu tenho que entrar. Eu tenho um escudo. Eu tenho um escudo. E eu tenho um escudo que eu tenho aqui. O primeiro escudo. O primeiro escudo que veio aqui. É o único escudo que veio aqui. Dê minhas esquilas de reencarga. Deu mais de malandro. Pô, Alan, live gravada é o que não falta, meu parceiro. Hoje aqui mesmo tá gravada. Esses comentários que eu tô lendo na real nem existem, né? Acho que é na cidade ali de baixo. Obrigado quem tá ajudando aí, mandando o comentário mesmo depois de eu falar e tal. Essa nossa técnica que a gente desenvolveu ajuda muito a manter as lives gravadas aí. Alguém tem munição de 12? Mativa. De dinhinha? Tem 48, estou aqui. Deixe-me, então. Eu só tenho gosto. Mano, eu não achei munição de 12, não achei psiquífero. Eu tô jogando de triple take e vou fazer ela de escopeta. Caralho. A Raí tá na... A Raí tá meio porquê isso? É a triple take. Oh, é mó gostoso usar a triple take de escopeta, mano. Mano, eu gosto dela mesmo como um snap. Porra, é 129 na cabeça. Então, a snipinha já funciona não, mano. Quando tá o close quarters, velho, agachou e atirou. Mas sabe qual o esquema dela mesmo no close quarter? Dá o quickscope com ela pra juntar mais as balas. Quando você mira, você junta as balas de todas as armas. Hum, isso aí é novidade. É, eu vejo muita gente, tipo assim, na teamfight, atirando de 12 e atirando só com hipfire. Mas mesmo assim, tipo, você erra muita bala aqui. As balas do canto, vai tudo pra fora do boneco. Se você dá o quickscope e pau, você vai juntar as balas bem e vai atirar 110. Saque, Ebs. Tá adianto tutoriais. Tá adianto tutoriais e gameplays comentadas e dicas. Tá mutado? Tá mutado, mano. O pessoal tá falando pra colar na porta do mercado que lá tem o trampolim e o octane, que é o novo personagem aí. Deu uma de malandro. Vem, deu uma respiração da manhã, parou cheio de sal. Onde eu tô, mano? Eu tô andando pra frente falando com o chat aqui, ó. Tô lá no deserto. Ó, caiu um airdrop de player aqui, ó. Se vocês quiserem vir. Caralho, tô junto, tá muito longe, velho. Eu vou encontrar vocês e... Entendeu? Dê um beijinho e a gente volta. Já vem, com o pau pra fora. Vamos lá, vai. Vou para a face. Eu setei o portal. Cheguei aí, Pati. De carona, né, Berê? Valeu, Fernando, pelas estrelas de ógenes. Obrigado por compartilhar aí. Marcelinho, valeu também, é nóis. O Ricardão fez cinco meses de aniversário de apoio no canal aí. Muito obrigado, Ricardo. É nui. O que que é isso? Imperon Patife, o que que é isso? O airdrop foi nessa... Tá aqui, ó. É isso, Imperon Patife. O que é isso? O Imperon Patife. Por aqui, em algum lugar. Deve estar dentro da casa aí. Um cara voando ali. Entendiram. Cheguei... Cheguei trocando a bala com o... Nem ferreando, sério? Não, um só. Deu pra me healar aqui. Os outros chegaram. Opa, o Lipo tá me healando, não tá mais não. Ai! Cadê? Ih, tem um desgranadando nós, desgranadando nós. Tem mais gente chegando aí. Tô healando, tô healando. Vou healar aqui em cima, quietinho. Tem um loot dourado ali no meio, hein? Ó, tô vendo lá no fundo. Aqui, aqui, já. Ai, 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 ai. Vou cair de novo, no final do Fenix. Não, nem fodendo. Ah, vai se fudeu, mano. Vem aí. Toquei o shield. Eu tô... Eu tô saindo porque ele fica muito lá, ó, Patife. Tá sozinho, Patife. Se tu... Descara, eu aviso. É só esse ali, ó. Esse tá sozinho pra lá. Junta nesse. Vai nesse, vai nesse, Patife. Esse tá só. Tô saindo, ó. Deitei esse aqui. Tá. Até agora ninguém por aí. Nossa, eu vou morrer. Meu... 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 Meio muito rápido. Ó, tem um cara... Chegando agora, ó. Chegou um porno. Chegou um porno, cuidado. Tô correndo. Preciso healar, caralho. Eu vou te pegar. Segura, todinho. Peraí, todinho. Tenta segundos. Vambora. Vou pegar e tentar te levantar rápido. Tô dola. Tô dola. Tá ali, tá ali, ó. 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 Vai, Pafiti. Eu confio. Esquerda. Morto. Ficou fedendo? Não, o hitbox, o maluco ultrapassa a árvore inteira. Cadinho, eu nem mexi no seu loot, hein, mano. Ah, de boa. Inteiro. Interita, mano. Não mexi dos caras, mano. Fernandão, valeu pelas questões. Lucas Lourençon, obrigado pelas cinquenta cidades também. Um salve, meu querido. Valeu pela força, gente. Vocês são incríveis. Só que eu não mexi no seu e nem mexi no dos caras, mano. Aí fui humilde e tá demais. Pô, humilde. Tem um monte de luz estourada. Ai, comigo. Me fodi. Eu me fodi. Só corre, Lips. Tem smoke aí em você. Faça aí. Ai, vai tomar no cu. Ah, sério? Ah, vai tomar no cu, velho. Nem vou entrar. Joguei, joguei, joguei. Joguei minha ultima só. Pariu, mano. Ai, ela foi escondidinha aqui. Tá sem shield aquela linha. Tô pegando o load. Pegando as paradas. Tem um cara bem aqui nesse carro. Não tem bala. Tem dois... Ai, cuidado. Tem escondidinho aqui. Relaxa, relaxa. Ô bala, tem um cara por aqui em algum lugar. Tem. Tadinho, tô atrás de você. Tá com o seu carro. Pera, cobra. Foi, deitada. Boa, boa, boa. Mata o Loco. Eu preciso dessa 12 aí. Segura a Lips. Tô levantando a Lips, tadinho. Tá, vou dar o cover em 3, 2, 1, foi. Tô sem munição leve. Precisa, hein. Se tiver no chão. Leve não tem. Chegando, chegando, hein, cara. Aqui, ó. Tá dentro dessa casa aqui, ó. Um deles tava muito meado, hein, mano. Tá ali, ó. Um deles já tá na vida. Deu na casa. Falta ele. Vai, falta... Vamos pegar a gente, tá vendo? Agora tem que ganhar, né? Tô dentro da casa. Uh! Foi na porrada, velho. Devei dois na porrada nessa brincadeira aqui. Caraca. Eu tava só na Disney ali, ó. Não sei nem o que eu pego aqui. É a Speed Fighter. Minha, alguém se viu alguma mochila melhor que a branca aí, aceito também. Não consigo nem levar mais itens. Aqui, ó. Tá na mão, Chefe. Tá aqui. Um minuto. Um minuto. Achei uma roxinha ainda de brinde aqui. Ih, esse maluco aqui me tornou agora malandro. Eu tô de boa também, tô full loot. Só preciso do mod da... Alguém viu o mod da 12 por aí? Hum... Vou procurar aqui agora, mas não achei não. Boa! Tá na gente? É Squad, é Squad! Tá na gente, é a Squad. Tá chegando aqui. Só não relando. Deu na casa ali. Aqui comigo. Aqui comigo tem um também. Caraca. Deu uma bugada ali. Acertei o patico, mano. Ah! Pera, pera. Tô aqui. Me deitou. Help! Filha da... Nossa, eu dei muito azar, velho. Filho da puta! Ele tá muito miado, ele tá muito miado, tadinho. Aqui. Não, ali, ali, ali. Aí mesmo. Aí mesmo. É, douradinho? Não, não, não. É o cara de shoes dourado, é o cara de shoes dourado. Eu sei, eu sei, eu sei. Hila, porra. Não, relaxa. Mata o cara, porra. Eu vou morrer! Ah! Puta que pariu. Tava reloando um patife, mano. Eu também ia cair agora ali. Tô esperando se levantar aí. Deixa eu pegar o seu negócio. Pera aí. Como é que eu tô de vida? Tô de boa. Falta dois esquadros. Nossa senhora! Choque é o fortíssimo. Mata de bota. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Opa! Pô! Leite dourado. Não muda muito, não. Era o meu. Ah, era? Foi mal, velho. Passei a mão aí. Caralho, eu não tenho seringa! Volta nos loots ali que tem muita coisa. Peguei, peguei, peguei. O meu loot é muito seringa, pelo menos. Mano, eu dei muito azar porque eu tentei jogar a estratégia da smoke no maluco, só que o maluco era porra de um cor voltado, velho. Nossa, que raiva, velho. Estou pegando-me. Linsfar, senhoras e oscar e o Mike. Opa! Estou pegando a mão. Juntas e ovo. Ficou que a mão. Estou pegando a mão. Estou pegando a mão. Tá. Ok, mano. É mal ali, mano. A questão de levantar e cair vai cair junto. Entendi. Estou pegando a mão. 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 Fica o que não dá pra voltar lá, né? Rodar. Muito, muito. Muito. Só se o Tadinho fizer um portal perto mais do que possível. É muito dano, acho que não dá pra aguentar ele lá não. Caralho, minha tenta ver milha. Entra na safe e sai. Entra na safe e sai. Não quer pegar esses baús aí não? Olha, o Tadinho abriu ali. Colete branco, fênix. Quando a tua tela fica laranja, só tô entrando na safe e sai que melhora. Estou pegando-me. Nossa, deu muita raiva. Velho, que raiva, velho. Joguei Smoke e tinha certeza que o maluco não ia conseguir fazer nada. Quando eu vi ele lutado lá do outro lado não errando um tiro. Só os olhinhos vermelhinhos. Eu não tava vendo. Só vi o olhinho vermelho do outro lado da fumaça me arregaçando, velho. Que raiva. Só no Nani. A cidade aqui tá luteada já, mas dá pra achar coisa ainda. Vamos resquirir, Felipe. Eita, eu esqueci. A Prauder daqui. Vou pegar a Prauder. O que que eu tenho alternador de tiro em mim? Olips, colete azul e capa azul. Boa. Beleza. Tem R99 com bala aqui também. Wingman e bala também. A gente já tá jogável, hein, Lips. Eva e munição. Opa, aqui, aqui, achei. É em cima do prédio. Subindo pelo outro lado aqui. Estão ali ainda. Um brinjo. Cadê? Um deitado. Tem um deitado já lá. Outro já tá na vida. Matei um. Analisado. Analisado. Olha, agora tem luz pra tulips. Então um deitado já tá adorado, mano. Tem, ó. Tem munição, funil. Tem uma... Tem uma doze completa aqui, mano. Tu tá de triple take ainda ou pode ver se tu dropou? Tô. Tô de triple. Tem um bagulho aqui da triple. Eu vou querer, então. O funilzinho, cê quer? Cara, se não vocês for pensar pro pskeeper, eu aceito. Não. Não. Tô de doze. Eita, porra. Tem portal meu lá atrás, ó. Corre lá, antes que fecha. Vai fechar a loja pra ti. Tô de doze. 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 Eita, pode puxar mesmo o portal. Ah, tem munição de energia. Ah, tem pra gaiola? Ah. Papagaia. É, a gente vai sempre embora. Papagaia. Papagaia. Vem correndo pra gaiola. E aí? Ô Lip, você quer uma 12 completa? Tem mais chip que eu vou pegar. Caramba, o Drizzy não jogou apenas comigo o dia inteiro, mas tá no chat da live agora. Agora tá no Discord aqui, sujo, mano. Ô Lip, você quer tomar banho e comer? Olha ali, olha ali! Olha ali, olha ali! Já jantou hoje, Lip. Já jantou? Agora eu que entendi. Ah, só os babaca, né, velho? É o maior fedido tu, hein, mano? Não vai pra faculdade fedido não, pô. Amanhã sabe, não tem aula não, pô. Tão aqui, ó. É o último squad, safado, mano. É squad mesmo ou é um cara só? Ai, 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 ai! Tão de Kleber! É Kleber isso, que dano da porra! Socorro, Xiaomi lá! Eles tão lá em cima, Patife. Não dá pra subir normal, tem que subir por essa corda aqui, ó. É, tem uma corda aqui, eles fizeram aí de Pathfinder. Ah, jogaram ganhada em mim! Tem quadra no patch? É? Tem não, tem não. Tem não? É por essa corda... Ou fizeram. Eles glitcharam a porra do jogo, não é possível, mano. Cara, cuidado que eles tão mirados aí, pô. Tá. Ah, não vale esse chão! Que ridículo, eles tão olhando pra mim. Legal. Não tem nem como chegar nesse cara, velho. Que raiva. Ah, vem cá. Tu vai morrer, filho. Ou eu vou morrer. Mas joga ele! Dá um choco nele! Derruba ele daí, Tony! Desceu! 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 Ele tá ultado, ele desceu ultado. Ah, eu ia dar um voando, moleque. Vai ser um air shot. Mas não deu. É por essa corda aqui. É por essa corda aqui. Tu tem que pegar essa corda aqui do... Da... Da... Não sei que lado que é esse. E pular. No finalzinho dele tu pula e agarra na parada. Agora que você falou que eu me liguei. Eu conseguiria chegar então. Era só eu ter pula... Ah, eu tinha como chegar. Puta que parceiro.